Um homem de 37 anos foi preso, ontem, suspeito de abusar de várias crianças no norte de Minas. A polícia militar recebeu denúncias e o rapaz foi identificado. A informação é que ele tenha feito pelo menos cinco vítimas em quatro cidades da região. Vamos ver, balança aí. Foram os familiares das vítimas que denunciaram os abusos à polícia. A partir daí, os militares começaram a monitorar o suspeito. Ivanei Alves de Oliveira, de 37 anos, foi encontrado na casa dele em Rancharia, na zona rural de São João das Missões, aqui no norte de Minas. Segundo a polícia militar, Ivanei é suspeito de molestar pelo menos cinco crianças e adolescentes em quatro cidades da região. Manga, Matias Cardoso, Itacarambi e São João das Missões. A polícia informou que o homem agia sempre da mesma maneira. Para se aproximar das vítimas, ele oferecia doces, brinquedos e até passeios de moto. O veículo também era usado na fuga. Além de molestar as crianças, segundo a polícia, o suspeito ainda fazia gestos obscenos na frente delas. Tudo na rua. O caso gerou revolta nos moradores das cidades. O rapaz tem várias passagens pela polícia. Em 2015, por exemplo, ele chegou a ser preso, suspeito de molestar uma adolescente em Jaíba, também no norte do estado. O suspeito foi levado para a delegacia de Januária. Depois de prestar depoimento, ele foi levado para o presídio da cidade. A motocicleta que teria sido usada nos crimes também foi apreendida. Júnior Oliveira para o Balanço Geral. Obrigado, Júnior, pelas informações. Pessoal que está aí no presídio de Januária, faz um carinho nele aí, viu? Ele gosta de molestar criança, ele gosta de mexer e de abusar de crianças, de criancinhas. Já que ele chegou no presídio de Januária, eu sei que vocês estão me assistindo aí, dentro do presídio de Januária. Faz um carinho bem caprichado nele aí. Olha aqui.